Mais três capitais devem ter o sinal 5G ativado amanhã. Quem traz a informação é a repórter Carolina Abelim. A tecnologia 5G dá mais um passo no país. A partir desta sexta-feira, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa ficam autorizadas a ativar o sinal. A expectativa é que as operadoras TIM, Vivo e Claro acionem a quinta geração de dados móveis imediatamente após o sinal verde da Anatel. Porém, neste primeiro momento, as antenas devem cobrir apenas uma parte das cidades. Conforme a edital do leilão do 5G, todas as capitais brasileiras devem estar com sinal disponível para testes até o final de agosto. Brasília foi a primeira a ser contemplada no dia 6 de julho. São Paulo e Rio de Janeiro estariam na lista das próximas capitais. Mas em coletiva de imprensa ontem, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigori, disse que não há como confirmar datas. Nós não temos um cronograma bem definido ainda sobre quais cidades em que dia eles vão ser, digamos assim, liberados do espectro. Pelo edital, nós temos até o dia 29, até o final de agosto, para liberar em todas as cidades, em todas as capitais, desculpa se é mais preciso, em todas as capitais. Então nós estamos perseguindo isso, liberar em todas as capitais. Qual capital vai ser, em que momento, nós não temos isso de forma precisa, porque depende do recebimento de equipamentos que estão sendo importados. Para que as operadoras possam fornecer o sinal 5G, é preciso fazer a limpeza da faixa 3,5 MHz, que era utilizada até então para a transmissão de TV em antenas parabólicas. A Anatel tem até o dia 29 de agosto para chancelar essa limpeza e autorizar as operadoras a liberar o sinal. Depois disso, entra um período de teste, em que as operadoras ainda podem fazer ajustes, segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, até que se inicie a fiscalização. Até 29 de agosto, todas as capitais já têm que ter o 5G funcionando. Não, agosto. Aí eles têm 30 dias, até o dia 29 de setembro, para lançar comercialmente. Então eles ficam em teste até 29 de setembro. Após 29 de setembro, aí a Anatel vai em campo para ferir o resultado. Se eles não estiverem cumprindo com todo o cronograma que foi elaborado pelo Ministério pela Anatel, a Anatel vai poder fazer qualquer tipo de sanção. Até 2029, todas as cidades do país devem ofertar a tecnologia. O 5G promete maior velocidade da internet, conexão mais estável e menor gasto de bateria dos aparelhos conectados.